E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje mais uma corrida daquelas, mano, de deixar de fazer, mano, o bagulho pegar fogo Antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Mamagliário, pro Luca MST, pro Rodrigo e Léo, pro Tadocatocon, pro Mokter, pro Jonah Carlos, para o Roj Harris, pro Killer Shadows e para o LucasPG2000 geral da Patifaria, só com dois ali perdidos Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o mapa de hoje se chama Bata ou Continue Dirigindo A corrida está normal, não está fantasma e eu sinto que vai dar merda, porque eu sinto que vai ter etapa ali que não vai passar muito carro não, mano Mas a pista aparentemente é bem legal, ela é um ovinho, mano, eu juro, ela é desse tamanho, assim, você olha ela no mapa, né, ela é muito nanica O link tá aí na descrição, vai lá, confere lá, dá uma olhadinha pra vocês verem o que vocês acham Vamos ver o que vai acontecer nesse mapa, velho, eu honestamente não faço ideia, já vamos sair no turbo já, demorou, disparamos Tem uns em torno aqui do meu lado, beleza, eu consegui manter a estabilidade, conseguimos acelerar, manter na reta Vai ter um caminhão aqui, ele vai me ferrar, beleza, consegui desviar dele, ponto, o cara bateu no caminhão, ele vai jogar o caminhão pra fora da pista Não, o caminhão voltou, o bagulho tá frenético, nossa, é esse corredor aqui que é o do mal, velho, esse corredor é do mal Vixe, mano, e aqui a pista acaba, ó, e pra voltar agora, na contramão, ai, 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 caraca, 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 velho Pera aí, vamos fugir por aqui, ó, beleza, o caminho menos óbvio, yo, bitches, primeiraço Nossa, pensei muito rápido nessa, velho, pensei muito rápido Nossa, vou vencer na estratégia, nem na habilidade no controle não, vai ser na estratégia isso aqui, velho Porque, tipo, na volta, ai, acabou a pista de novo Caraca, duas voltas, velho, complicado, né, mas eu fiz uma volta em 40 segundos Se os caras não me atrapalharem muito, dá pra, ai, não, 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 não Beleza, ó, vamos tentar fazer a curva bem fechadinha aqui pra tentar desviar do máximo deles Ai, não Caraca, olê, se perdi a colocação porque eu não consegui avançar, velho Caraca, vamos tentar recuperar a nossa primeira colocação, também terceira aqui Eu perdi muito tempo, velho, muito tempo Porque os caras nem te bater, te jogam pra trás, né, mano Ai, filha da mãe Caralho, tamo em segundeira aqui, beleza, ó Vamos chegar rasgando aqui, ó Ai, não Puta que pariu, travei Puta, travei no bug da parede ali, ó, que merda Ai, caraca, que merda, velho Tava indo mó bem na pista, agora eu me ferrei Vai, 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 vamos, 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 vamos Continua empurrando, continua empurrando Beleza, vai, bora Bora na ré mesmo? Não, vamos ajeitar o carro Vamos ir de frente, é mais rápido eu ajeitar e fazer a curva Beleza, já é a última volta, daqui a pouco alguém vai terminar Vamos passar por fora aqui, ó E tentar acertar o caminho ali, ó Sorrateira aqui, ó O caminho da esquerda aqui, ó Beleza Conseguimos dar aquela batida, atrapalhou o Luke MST Ai, caraca, a batida na parede me salvou Os moleque passaram na frente de novo Mamagliar e o Luke MST Moleque, vamos rasgar, velho Vamos rasgar, vamos rasgar Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir Ai, deu Puta merda, Deus Os caras bateram no final, eu dei em primeiro lugar Meu Deus Caralho, falei que a corrida era foda Mas ela é boa, molecada Caraca, terminou rapidão O pagamento dela vai ser bosta, né 7 mil de dinheiro, tá bom 2.950 RP Mas é porque a sala tá bem cheia Ganhei, velho Eu sempre ganho quando a corrida não vale nada Mas foi muito boa, eu gostei Link tá aí na descrição Gostou do vídeo, ó Joinha favorita, se inscreve Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima E valeu Valeu